Olá, meu nome é Isaac Seara, eu sou engenheiro ambiental. Hoje vamos dar início a mais uma aula do Educar em Casa, da disciplina de Ciências para o sexto ano. Vamos lá? Vamos lá? Veremos hoje erosão do solo, tipos de erosão, consequências da erosão e a ação humana e erosão do solo. Veremos também o solo e a nossa saúde, vendo conceitos de saneamento básico e principais doenças transmitidas pelo solo. Vamos conceituar o que é erosão. A erosão trata-se de um processo de deslocamento de rochas ou de solo, ocasionado pelas ações naturais, ações da natureza e pelas ações humanas. Temos cinco tipos de erosão. A erosão pluvial, causada pelas ações das chuvas. A erosão fluvial, causada pelas ações dos rios, das águas dos rios. A erosão glacial, causada pelas ações das geleiras. A erosão marinha, causada pelas ações das águas dos mares. E a erosão eólica, causada pelas ações dos ventos. E nós temos aqui algumas figuras mostrando como ocorre cada uma desses tipos de erosões. Consequências da erosão. A erosão eólica, ela vai fazer a formação de dunas, onde o vento desloca uma grande camada de areia, aglomerando-se em um determinado lugar, formando dunas. Temos também a erosão marinha, formada pelas ações das águas dos mares. Vai acontecer a formação de ilhas e também o contorno, o delineamento de toda a costa. Como vocês podem ver aqui, a água do mar acaba por delinear, formar esse contorno da costa marinha. Temos também a erosão fluvial. O que é que acontece? Pode ocorrer o assoreamento do rio, que é o rebaixamento da sua profundidade. Ele vai ficar mais raso, devido ao que é arraioamento de solo para o leito desse rio. E também pode ocasionar a mudança do seu curso. A ação humana acaba por ocasionar a erosão no momento que o homem desmata toda a mata ciliar para construções de estradas, comércio de madeira, até mesmo para abertura de pastos. A retirada dessa vegetação deixa o rio desprotegido. Dessa forma, todo solo fica suscetível à ação dos intempérios. Dessa forma, ele pode estar se deslocando para o leito do rio, deixando ele bem diferente do natural. E então, o que você entende por erosão? Vamos lá? É um processo de deslocamento de rochas ou de solo ocasionado pela ação de fenômenos naturais ou humanos. Não esqueça! Veremos agora o solo e a nossa saúde. Saneamento básico. Trata-se de um conjunto de ações que acontecem em uma determinada região para promover a saúde daquele ambiente de forma a cooperar com seus habitantes. Dentre essas ações, temos o tratamento da água, distribuição dessa água, sistema de esgotamento sanitário. O sistema de esgotamento sanitário é a captação de todo o esgoto que sai da sua casa. O tratamento de esgoto e a coleta periódica de lixo. O sistema de tratamento de água é composto também por algumas ações. Começa com a coleta dessa água no manancial escolhido. Após isso, essa água, através do que chamamos de uma estação elevatória, nela será feito o bombeamento da água e a filtragem em grades. Essas grades vão filtrar os detritos mais grossos. Temos também um tanque de aplicação de sulfato de alumínio e cal. Através da aplicação do sulfato de alumínio e do cal, as partículas vão se unir, todas as partículas de sujeira, e assim, pesadas, elas serão encaminhadas a um tanque de decantação. Essa água, ali parada, vai promover a queda de todas essas partículas no fundo do tanque. Filtro de areia e cascalho. Após isso, será feita a aplicação de flúor e cloro. Depois, ela será conduzida a um reservatório e, posteriormente, distribuída. Para termos um solo saudável, não podemos permitir que o lixo fique disperso no solo. O lixo pode vir a conter, basicamente, três tipos de produtos. Os resíduos orgânicos. A maior parte do resíduo orgânico adivinha da sua casa. Restos de comida, por exemplo. Também temos os produtos químicos, como pilhas. Você joga pilha no lixo? Não é certo. Material hospitalar, que deve ter um destino adequado. Para haver uma destinação adequada desse lixo, nós temos, basicamente, três atitudes. Ou podemos encaminhá-lo a um aterro sanitário, como mostra a foto aqui. No aterro sanitário, esse resíduo será despejado ali e, pelo revolvimento do solo, ele vai ser acomodado. A coleta seletiva, onde podemos segregar todo esse resíduo, colocando cada um em um pote diferente para dar destino adequado, dependendo da sua característica. Ou a incineração, onde vamos transformar o lixo em cinzas através da queima desse resíduo. As principais doenças transmitidas pelo solo são o tétano, ascaridíase, ansilostomose e ateníase, todas ocasionadas por vetores ou qualquer substância que fica no solo. Concluindo, vamos revisar o que vimos agora? Podemos verificar o que é a erosão do solo. O tipo de erosão são cinco. Fluvial, ocasionada pelas ações das chuvas. Fluvial, ocasionada pelas ações das águas dos rios. Glacial, ocasionada pelas ações das geleiras. Marinha, pelas ações das águas dos mares. Eólica, pelas ações dos ventos. Vimos também as consequências da erosão, que pode ser a formação de dunas, como por exemplo a erosão eólica, ou mesmo a formação de ilhas, como a erosão marinha. A ação humana, que coopera tanto para a erosão, no momento que retiramos toda a vegetação que abriga as margens dos rios. Vimos também a relação que existe entre o solo e a nossa saúde, vendo a necessidade do saneamento básico, como um conjunto de ações que promoverão a saúde do nosso ambiente, como tratamento de água, distribuição, sistema de esgotamento sanitário, tratamento de esgoto e coleta periódica de lixo. Principais doenças transmitidas pelo solo, quais são? tétano, ascaridíase, ansilostomose e teníase. A aula de hoje está baseada no Caderno do Futuro para o sexto ano. Espero que você tenha gostado. Vamos nos ver logo em breve, hein? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!